A alma de uma biblioteca são os seus livros. Olá, eu sou Alexandre Dantas, sou diretor acadêmico da escola do IAG. Olá, queridos amigos, estamos fazendo mais um vídeo e esse com um teor muito especial, porque na verdade remonta o início do IAG. Porque todos que já conhecem há mais tempo o nosso trabalho sabem que nós começamos com publicações. Isso no finalzinho de 2014, no início de 2015, já estávamos fazendo os nossos primeiros temas. No entanto, o nosso leque de livros é um pouco limitado. Hoje eu acredito que o nosso portfólio deve ter no máximo 30, 35 livros, não mais que isso. E é por isso que se faz necessário, Alexandre, esta extraordinária convocação. E é por isso que nós estamos convocando você para que possa fazer parte desse ministério. Mas como? Como, Senhor? Existem muitas maneiras, através das orações, através de muitas doações que vêm. Mas agora nós podemos dizer, Alexandre, que teremos em nossa escola um pedacinho de muitas pessoas. Pedacinho por quê? Porque se você é como Alexandre, que ama os seus livros, certamente, se vocês contribuírem conosco, nos ajudando a montar a nossa biblioteca, teremos um pedacinho de cada um de vocês aqui no campus do IAG. Sim, Silvio, mas se a pessoa, ela tem livros encostados lá do avô, do pai, livros usados também? Sim, na verdade, como vamos precisar montar uma biblioteca com um tamanho satisfatório, Alexandre? Então, sim, se você tem o seu livro usado, você pode mandar para a gente, desde que esteja em condições de uso, que vai ser muito, muito útil. É muito comum nós termos, às vezes, um livro repetido em casa e pode estar fazendo esta doação, que vai ser uma grande contribuição para aqueles que estarão estudando aqui. E se a pessoa quiser comprar, comprar livro, vai lá na casa, quer comprar, Silvio, uma coleção completa do comentário bíblico adventista e doar para a escola também? Sim, podemos, sim, sim, com certeza, seria ótimo. Inclusive, Alexandre, o comentário bíblico, já conversamos sobre isso, vai ser uma das nossas ferramentas indispensáveis aqui. Então, nós já conseguimos uma coleção, já nos foi dada uma coleção de comentário bíblico, como vai ter um número bastante satisfatório de alunos. Claro que nós vamos ter esses arquivos também disponíveis em PDF online, mas é importante também termos esses exemplares impressos, a fim de que os jovens que aqui estarão possam também acostumar-se a não só depender de smartphone, telefone, mas também terem intimidade com o livro impresso, né? E que tipo de livro podem ser doados? Olha, todos os livros da Irmão White, comentário bíblico e livros adventistas em geral. Por exemplo, a Editora Pioneiros tem uma coleção maravilhosa de livros que vamos, com certeza, buscar conseguir algumas coleções para ter disponível. Também de pregadores, que nós sabemos que são defensores da verdade, Dennis Pree, Baptist Douglas, entre outros, outros grandes mensageiros que têm materiais que serão úteis para as pesquisas que serão realizadas aqui nessa biblioteca. Que bênção! Louvado seja Deus, irmãos! Então, você pode participar dessa grande empreitada de montar essa biblioteca. Aí está o telefone aí, você entra em contato conosco, tá bom? E ora por nós, para que essa obra possa avançar. Amém! E como a frase introdutória do Alexandre, realmente cremos que muitas coisas são importantes, mas de fato, creio que vai ser uma inspiração muito grande se nós conseguíssemos montar uma biblioteca que possa atender a necessidade daqueles jovens que estarão aqui trabalhando para se prepararem para a vinha do Senhor. Todas as noites vão ter estudos direcionados, voltados a pesquisas e outros temas mais, e outros estilos, melhor dito, mais. Então, uma biblioteca vai ser realmente algo indispensável. E é claro que nós vamos disponibilizar todos os nossos livros que temos produzidos aqui para a biblioteca, mas, enfim, se fôssemos comprar todos os livros, ficaria muito oneroso para nós, uma vez que nós já estamos gastando bastante com essa empreitada da escola. Então, se você tem os seus livros usados, se você tem recursos e quer nos doar algum livro novo, claro que vai ser bem-vindo do mesmo jeito. E assim, juntos, vamos construir uma biblioteca mais robusta, mais opulenta, que possa melhor atender os objetivos. Amém! E você pode contribuir com o conhecimento do aluno. Louvado seja Deus! Amém! E outra coisa, você também pode doar o valor. Fala, olha, esse valor aqui é para a compra de livros, e nós mesmos, então, nos encarregamos de executar a compra também, então pode fazer isso. Vocês podem depositar na mesma conta do IAG, que muitos já conhecem, e é só especificar, isto é para a compra da biblioteca para a escola. E aí, então, aqui a gente remaneja este valor para esse fim. Dado o recado? Dado o recado. Então, que Deus abençoe cada um de vocês, até o nosso próximo encontro. Compartilhe o vídeo. O que Deus abençoe cada um de vocês, até o nosso próximo encontro. E aí, então, aqui a gente. E aí